Já gritei e implorei, já sofri e me perdi, tudo isso em busca da felicidade. Pois é, o meu grito de alerta acabou, cansei de ser somente o errado. Pois é, só você sempre tem a razão, parei, cada um do seu lado. Já tentei e implorei, já sofri e me perdi, tudo isso em busca da felicidade. Pois é, o meu grito de alerta acabou, cansei de ser somente o errado. Pois é, só você sempre tem a razão, parei, cada um do seu lado. E quando você perceber, em nós foi o amor que perdeu. No amor, tem que ser pra você e pra mim, é na dor o poder da verdade. No amor, tem que ser pra você e pra mim, é na dor o poder da verdade. No amor, o começo bom meio sem fim, e na dor se conhece a saudade. E quando você perceber, em nós foi o amor que perdeu.